As nações Esperam por ti, Senhor Pelos pés dos que anunciam boas novas Pelos olhos que se compadecerão Pelas mãos que feridas tocarão Quero ir por ti As nações Esperam por ti, Senhor Pelos pés dos que anunciam boas novas Pelos olhos que se compadecerão Pelas mãos que feridas tocarão Quero ir por ti Dê-me o teu coração Quero ver como tu vês E amar os povos e as vidas perdidas Usa-me, sim, usa-me Como instrumento Usa-me As nações Esperam por ti, Senhor Pelos pés dos que anunciam boas novas Pelos olhos que se compadecerão E pelas mãos que feridas tocarão Pelas mãos que feridas tocarão Quero ver como tu vês E amar os povos e as vidas perdidas Usa-me, sim, usa-me Como instrumento Dá-me o teu coração Quero ver como tu vês E amar os povos e as vidas perdidas Usa-me, sim, usa-me Como instrumento Mostra-me e tua glória Mostra-me e tua glória Deixe a terra Tua glória Mostra-me e tua glória Entre os povos É o tesouro É o tesouro Quero ver como tu vês Quero ver como tu vês Como instrumento Dá-me o teu coração Quero ver como tu vês E amar os povos e as vidas perdidas Usa-me, sim, usa-me Como instrumento Como instrumento Como instrumento Mostra-me e tua glória Mostra-me e tua glória Mostra-me e tua glória Mostra-me e tua glória Mostra-me como a mim Mostra-me como a mim Mostra-me como a mim Mostra-me como a mim